Música Paredão, flecha e gospel, a força jorna Me sentem ao louco, me sentem ao louco com Jesus Me sentem ao louco, me sentem ao louco com Jesus Me sentem ao louco, me sentem ao louco com Jesus Me sentem ao louco, me sentem ao louco com Jesus Comece a adorar ao rei dos reis, o Criador Assim vai agradar a Jesus, o Deus salvador Sempre se renovar com as forças do nosso louvor Jogue as mãos pro ar e venha pra dançar com o amor E sentei ao louvor, e sentei ao louvor com Jesus E sentei ao louvor, e sentei ao louvor com Jesus Comece a ligar, ligou na terra, no céu com Jesus Solte seu clamor, na força do louvor com Jesus Não pare de dançar, o povo exalta a Jesus Sou jovem de valor, é certo que estou com Jesus E sentei ao louvor, e sentei ao louvor com Jesus E sentei ao louvor, e sentei ao louvor com Jesus E sentei ao louvor, e sentei ao louvor com Jesus E sentei ao louvor, e sentei ao louvor com Jesus E sentei ao louvor, e sentei ao louvor com Jesus Transcrição e Legendas Pedro Negri